O Arara Norte Machuca É pau, é pau, na ppk das virgem Taca pica na rovinha, taca pica na rovinha Bota ela, bota ela, bota ela pra mamar Taca pica na rovinha Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra mamar E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas pica danada Do Arara Norte Machuca Bota ela, 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 bota ela É pau, é pau, na pepe é cada virgem Taca pica na novinha, taca pica na novinha Bota ela, bota ela, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra mamar